Fala, galera do sétimo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. O professor Tiago Soares aqui. E hoje eu preparei aqui uma revisãozinha para a nossa prova, beleza, galera? Bom, como vocês sabem, o meu webcam trava meu notebook. Então, o que eu vou fazer, galera? Vou fechar meu webcam aqui, tá? E vou apresentar o trabalho para os senhores e senhoras, beleza? Então, vamos lá. Bom, vou começar a apresentar aqui a minha tela. E assim que estiver apresentando, a gente já começa a aula, ok? Vamos aguardar aí, porque sempre dá aquela travadinha, né? Olha lá, galera. Já está aparecendo aqui para vocês, tá? Então, vamos aqui, ó, apresentar a aulinha de hoje, tá? Como eu falei, é uma revisão para a nossa V4. Então, eu separei aqui cinco exercícioszinhos para a gente ter uma noção de como vai ser a nossa prova. Aliás, vai ser tudo que a gente já estudou até o momento sobre operação com números decimal, tá? Com números na forma decimal. Adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? Então, ó, para começar aqui, galera. Pedro comprou 27 quilos de maçã e ele tem oito caixas para dividir essas maçãs, tá? Dividindo igualmente a quantidade nas oito caixas, quantos quilos de maçã cabem em cada caixa? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui, ó, resolvendo esse probleminha. Vou botar aqui uma cor. Pronto. Então, eu vou pegar o 27 e eu vou dividir por oito. Bom, primeiro, vai por três, né, galera? Porque 27 dividido por oito vai dar três. E aí, oito vezes três, vinte e quatro. Para chegar até vinte e sete, faltam três. Bom, não dá para dividir. Eu vou acrescentar um zero e uma vírgula, certo? Então, trinta dividido por oito também vai dar três. Três vezes oito, galera, vai dar vinte e quatro. Para chegar até trinta, faltam seis. Vou acrescentar um zero aqui. Sessenta dividido por oito, galera, eu sei que vai dar sete. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Cinquenta e seis para chegar a sessenta, faltam quatro. Acrescento um zero. Quarenta dividido por oito vai dar quanto, galera? Claro, né? Cinco. E não sobra nada. Olha lá, ó. Então, galera, quantos quilos vão ter em cada caixa? Em cada caixa, vão encontrar três vírgula trezentos e setenta e cinco quilogramas de maçãs. Tudo bem, galera? Bem tranquilo essa primeira questão aí, hein? É só uma divisãozinha, né? Nada difícil. Bom, olha a nossa próxima questão aqui. Seis amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos trezentos e noventa reais e quarenta e oito centavos. Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os seis amigos, quanto cada um deles pagou. Então, galera, de novo, né? Uma continha aqui, ó, de divisão. Então, vamos pegar aqui, ó, o trezentos e noventa vírgula quarenta e oito e vamos dividir por seis. Lembrando, esquece a vírgula e divide normalmente, ó. Trinta e nove dividido por seis vai dar seis. E sobra quanto? Três, né? Seis vezes seis, trinta e seis. Para chegar até trinta e nove, faltam três. Abaixo zero. Bom, trinta dividido por seis, galera. Trinta dividido por seis vai dar cinco e não sobra nada. Vou abaixar o quatro aqui, ó. Quatro dá para dividir por seis, galera? Não, não dá, né? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar uma vírgula e abaixar o oito. Olha só. Quarenta e oito, galera, dividido por seis. Agora dá, não dá? Então, vamos lá. Quarenta e oito, né? Dividido por seis, a gente sabe que dá oito. E não sobra nada. Olha lá, carinha feliz, né, galera? Então, cada amigo pagou sessenta e cinco reais e oitenta centavos, né? Podemos dizer assim. Beleza, galera? Bem tranquilo isso daí também, hein? Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Bom, olha essa daqui, galera. Essa daqui é uma expressão numérica, tá? Então, como é que a gente faz? Parte a parte. Então, primeiro eu vou resolver isso daqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer, ó. Oitenta e dois vírgula sessenta e quatro. Então, vamos lá. Oitenta e dois vírgula sessenta e quatro. Mais cento e doze vírgula oito. Lembrando, galera, se você não lembra, olha aqui, ó. Cento e doze, ó. Faz casa por casa, tá? Ó. Sessenta e quatro aqui. Vírgula embaixo de vírgula. Ó, o dois e o oito, tá? Então, a primeira conta aqui é uma conta de mais. Eu vou fazer aqui, ó. Quatro. O oito, galera, mais o seis. Eu sei que dá quatorze, então fica quatro. Vai um. Dois mais dois. Quatro mais um, cinco. Oito mais um, nove. E repete um aqui. Então, olha aqui, ó. Desce a vírgula. Então, vai ficar aqui, cento e noventa e cinco vírgula quarenta e quatro. Vou repetir aqui, ó. Menos oitenta e um vírgula novecentos e trinta e dois. Tudo bem? Mais o cinco. Então, agora, galera, eu vou fazer essa subtração aqui, ó. Mesma coisa. Casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula. Eu já vou até aproveitar aqui, ó. Oitenta e um. Aliás, vou precisar apagar, né? Porque senão não vai dar pra fazer o rascunho aqui pra vocês. Então, vamos lá. Fazendo aqui, ó. Ó, cento e noventa e cinco vírgula quarenta e quatro menos oitenta e um vírgula nove três dois. Agora, ó. Aqui vale de zero. Então, vou pegar emprestado, que vai valer de três e aqui de dez. Dez menos dois, oito. Três menos três, zero. Quatro dá pra tirar nove? Nove, não. Vou pegar emprestado aqui, que vai ficar valendo de quatro. E aqui vai ficar valendo de quatorze, não é? Quatorze pra tirar nove dá cinco. Baixa vírgula. Quatro menos um, três. Nove menos oito, um. E repete um aqui, ó. Então, vai ficar cento e treze vírgula quinhentos e oito. Mais o cinco, né? Bom, galera. É só eu fazer aqui, né? Cento e dezoito. Opa, desculpa. Cento e dezoito vírgula quinhentos e oito. Essa é a sua resposta, tá, galera? Molezinha, hein? Bom, olha a nossa próxima questão. Hulk comprou uma televisão nova, parcelada em doze vezes. Sem juros. Ficando desempregado, né? Seu irmão comprometeu-se em ajudar a pagar metade do valor das parcelas, tá? E aí, sabendo que o valor da televisão é três mil reais, então, ó. Quanto o Hulk, tá? Esquece aqui, ó, Joaquim. Quanto o Hulk paga por mês? Então, galera, ó. Vamos dividir. Trinta dividido por doze vai dar dois, tá? E sobra quanto, galera? Sobra oito, não é verdade? Porque duas vezes doze, vinte e quatro. Desculpa, sobram seis. Caraca, que burrice é minha, hein? Vamos lá. Então, sobram seis. Abaixo zero. Sessenta dividido por doze vai dar cinco. Não sobra nada. Abaixo o outro zero. Vai dar um zero. E um zero aqui, ó. Carinha feliz, né, galera? Então, três mil dividido por doze dá duzentos e cinquenta reais por mês. Só que aí, galera, o seu irmão, olha aqui, ó. O seu irmão, ele comprometeu-se em ajudar a pagar metade desse valor. Então, ó, duzentos e cinquenta. Eu ainda tenho que dividir por dois. Quando eu divido aqui, ó, dois por dois vai dar um. Sobra nada. Abaixo cinco. Cinco dividido por dois vai dar dois. Sobra um. Abaixo zero. Dez dividido por dois vai dar cinco. Não sobra nada. Olha lá, ó. Então, o RUC vai pagar por mês cento e vinte e cinco reais, galera. Só isso, tá? Bom, e olha aqui, ó, a nossa segunda questão. Nossa última questãozinha aqui. Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no qual divide por dois a soma entre a altura e o peso dos funcionários. Então, ó, eu tenho que somar a altura mais o peso e dividir por dois. Qual é o índice de massa corporal de Thor, sabendo que sua altura é um metro e setenta e oito e o seu peso setenta e dois vírgula três quilos, tá? Então, aqui, galera, vamos lá. Primeiro, eu tenho que somar um vírgula setenta e oito mais setenta e dois vírgula três e, no final, dividir isso aqui por dois. Então, quando eu somar ali um vírgula setenta e oito mais setenta e dois vírgula três, eu vou encontrar como resposta setenta e quatro vírgula zero oito. E quando eu dividir isso daí por dois, galera, eu vou encontrar como resposta... Eita! Porque aqui tá na minha falha, calma aí. Divide por dois. Fazer aqui, ó. E aí eu vou encontrar como resposta trinta e sete vírgula zero quatro. Então, esse é o índice de massa corporal do Thor. Beleza, galera? Então, a prova é basicamente isso daí, galera, tá? Só umas questõezinhas aí, ó, bem simples de multiplicação, divisão, tá? Então, caprichem pra vocês ficarem feras, beleza? Deixa eu parar minha apresentação aqui, então. Vamos lá. Voltar com a minha webcam pra me despedir dos senhores e senhoras, claro. Bom, galera, então tá aí, ó, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Galera, ó, grande beijo, grande abraço. Continua aqui cheio de saudade. Até a nossa próxima aula. Fui que fui! Tchau, tchau, tchau.